Bom, pessoal, tô chegando trazendo mais informações, enfim, é aquele tipo de informação assim que a Esquilho não gosta muito, esse cara reclama, né, porque, pô, mano, é fogo, cara. Eu sou o Rio Gley Fagundes, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria, hoje são 3 de junho de 2021, né, enfim, vamos à matéria, escuta essa. PIB tem alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, aí eu pergunto aqui pra mim, gente, se esses governadores, seafá, feafá, deodós, não tivessem pilantrando e tivessem trabalhando direitinho, quanto será que o nosso PIB não teria aumentado esse primeiro trimestre? Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu dislike se você não gostar, na descrição do vídeo, conta bancária, chave, pix para quem quiser ajudar, o nome dos colaboradores também estão lá, hein, Maria Antônia de Siqueira Nunes, querida, um beijo pra você, Deus abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, vi sua mensagem ontem à noite, tá, e, enfim, tá aqui o seu nome já. Lembrando que domingo, gente, às 21 horas, dia 6, agora a nossa live política, tá, conto com a sua presença, e na descrição do vídeo, o último link, o link do canal do Fagundes, à noite a gente tá por lá, tem vídeo ontem, nós postamos lá, e hoje, à noite estaremos lá, se inscreve lá também, canal do Fagundes, último link. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou ontem, no primeiro, no caso antes de ontem, né, primeiro, que a atividade econômica cresceu no Brasil no primeiro trimestre deste ano, o produto interno bruto, PIB, do país, registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre, em comparação com os últimos três meses do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o avanço foi de 1%. O resultado superou as expectativas de 55 instituições financeiras e consultorias do mercado. A projeção era de alta entre 0,5% e 0,8% no período, olha a diferença, hein? A maior estimativa era de 0,8%. Parabéns, o Paulo Guedes, 1,2%. Com a alta, embora ainda esteja 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019. Eu vou ler de novo pra você aí, esquerdo pátis, que não entendeu, ó. Com a alta, embora ainda esteja 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019. Ou seja, o PIB brasileiro voltou ao patamar de 2019, né? O crescimento, né? Levou, enfim, deu pra entender, né? Levou pra um período que o ano não estava em crise. Agora eu pergunto pra você, o PT catou o país sem crise nenhuma e afundou o país? O governo Bolsonaro pega o país quebrado, ferrado, aí quando começa os nossos primeiros passos, aparece uma pandemia, aí passa um ano apanhando, levando cacete de todo lado, e mesmo assim, um ano depois da pandemia, com todo mundo quebrando, o Brasil começa a subir de patamar e chega a ser as projeções, chegam até se equiparar a 2019, vendo que não estava com pandemia. Você quer continuar, gente, acreditando nesse governo esquerdista aí que tenta, e tenta, não, não, né? Ex-governo, des-governo, petista que quer voltar aí ao poder. Tem certeza disso, cara? Bom, ó só, alcançado no primeiro, é, período pré-pandemia, ou seja, antes da pandemia. Tá aqui a matéria, gente, é incrível. Esse, esse é o nosso Brasil, gente, esse é o nosso ministro da economia, Paulo Guedes. A gente tem que agradecer, gente, parabéns ao Paulo Guedes pelo trabalho que ele tem feito, né? Apesar de, gente, não é à toa que a esquerda tentou, tentou, vocês acham que a esquerda tentou derrubar Paulo Guedes porque ele é um cara ruim, porque ele não é bom? Não, gente. Tentaram derrubar Paulo Guedes desde o início porque o cara é competente. Sabe o que eu acho interessante nisso? Chegaram a dizer que ele era, ele era, como é que chama lá o nome lá, que o Bulinhas gosta de usar muito, né? Trabalha para os bancos. Ele tem um termo lá, gente, que eu não me lembro agora, me fugiu, que ele usou muito com Paulo Guedes. E aí, às vezes, eu fico parando para analisar, sabe? Dando a intenção que o governo Bolsonaro colocou o Paulo Guedes para trabalhar para os bancos, para os grandes empresas. Aí eu fiquei pensando, cara, comigo, né? 2002, 2003 para frente, 2003 para trás, a gente não tinha tantos bancos no Brasil. A gente tinha os bancos mais comuns, era Bamerim, dos Bradesco, Itaú, Unibanco, enfim. Esses bancos mais, né? Banco do Brasil. Brasil, né? Esses bancos mais, eram os que a gente mais conhecia, né? Banco Real, se não me falha a memória, né? Acho que era mais... Depois do governo Lulita, em 2003, gente, pipocou de banco no Brasil. Banco para tudo quanto é lado. É tanto banco que faltou praça, como diz o ditado, né? Tem um colega que diz que depois que o governo PT assumiu o Brasil, ele fez mais banco do que praça. É banco para tudo quanto é lado. E dizem que Paulo Guedes é o governo dos bancos, né? E aí a gente vê o contrário. PIB do Brasil crescendo em meio a uma pandemia. Aí voltamos àquela frase que eu disse no começo do vídeo. Se governadores e prefeitos estivessem preocupados, de fato, com a população, em trabalhar com o povo brasileiro, aonde não estaria o nosso PIB hoje? O quanto a nossa economia não estaria recuperada? É interessante isso, gente. Pare e pensa, né? Governo Bolsonaro, o país está numa crise, mas PIB cresce. Governo Lula pega o país no top da linha e despinguela tudo. Gente, chave, pix e conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador e um apoiador. Na descrição do vídeo, se você colaborou com a gente, através de transferência ou depósito bancário, vai na live política, 30 de maio de 2021, essa semana, e avisa pra gente. Obrigado, Maria Siqueira Nunes. Beleza? E não esqueça, o nosso canal do Fagundi. Gente, entra lá, se inscreve. A gente está quase chegando nos 100 inscritos. Falta pouco pra chegar... Pois é, gente. Quando começou agora, né? Está já chegando nos 100 inscritos. Eu lembro que eu estava comemorando pra chegar nos 50 mil inscritos aqui no canal Brasil Notícias. Hoje eu estou feliz porque está chegando nos 100 inscritos lá no canal do Fagundi. Está quase. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouco a gente vai na descrição. o último link do canal do Fagundi. Da noite a gente está por lá. Fui.